E como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu começo o programa te mostrando a história de uma mulher que, sem sombra de dúvida, serve de exemplo para todas nós, pela força e pela garra. Anitta Garibaldi. O nosso repórter, Laércio Bottega, esteve na cidade onde ela nasceu para contar essa história. E as imagens são de Eduardo Amador. Ana Maria de Jesus Ribeiro, ou apenas Anitta, nasceu no dia 30 de agosto de 1821, na cidade de Laguna. Filha de descendentes portugueses, Anitta era a terceira de dez filhos que moraram nessa casa que ainda permanece de pé no centro histórico da cidade. Logo cedo, Anitta já mostrava ser uma criança diferente. As meninas não podiam jamais se banhar no mar, né? Porque se banhar... E ela se banhava no mar, e houve ocasiões que ela se banhou nua. E ela afrontava, as meninas não gostavam da companhia dela, nem ela gostava de meninas, ela gostava de estar no meio dos animais, com cavalo, andava, era indômita, quase selvagem. Mas foi como adolescente que provou de fato estar à frente de seu tempo. Segundo relatos da história, ela teria sofrido um abuso sexual enquanto realizava seus trajetos por Laguna. O que se sabe é que Anitta, com 14 anos, em 1834, após esse ato de violentação por um tropeiro na praia, ela registra a queixa na delegacia da época. Por conta do suposto abuso, Anitta Garibaldi teve que se casar aos 14 anos de idade. E foi dentro desta casa, aqui em Laguna, que ela se preparou toda para o seu primeiro casamento. A igreja, de 300 anos, chegou a ficar fechada por um tempo para a reforma, e hoje recebe visitantes todos os dias. O casamento não durou muito, e pouco tempo depois, Anitta conheceu Giuseppe Garibaldi, sendo esse o seu verdadeiro amor com quem teve quatro filhos. A partir daí nasceu Anitta, e nasceu esse grande romance, que mudou a vida dela, e fez com que ela, então, pudesse realizar todos os sonhos dela. Anitta participou de batalhas. Viajou por diversos lugares. Até que no dia 4 de agosto de 1849, morreu devido a uma intensa febre. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, eles viveram cerca de dois anos, e no Uruguai viveram um pouco mais de seis anos, e mais um ano e meio na Itália, juntos. Ela morreu na Itália. Mesmo tendo vivido apenas 28 anos, Anitta Garibaldi deixou sua marca na história. Ela é um exemplo de que a persistência, a luta e o desejo de melhorar não pode ser nunca abandonado pelas mulheres. Sete mãos de fãs.